O que achou de ban? A nossa força jamais será vencida por isso Agora sou eu o seu adversário Tente derrubar do meu superfoder Eu vou acabar com você, jibã Só com braços de ban Ainda tem forças para lutar Mas não conseguirá lutar Sem o controle do computador Eu vou acabar com você, jibã 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 Eu vou acabar com você, jibã